Vale lembrar que teve um dia na vida do Kyrie que ele acordou e falou Cara, a minha vida tá muito fácil jogando com o Lebron James. Quer saber? Não quero mais. Vou sair do time do Lebron. Lebron James e os melhores Chase Down Blocks. Aqueles blocos que ele dá por trás. O quê? O quê? Vamos ver. Oh, o Blocks by James. Cara, ele é muito escroto. Cara, é bizarro como o Lebron é escroto, cara. Cara, olha isso aqui, cara. Tipo, ele faz de propósito, cara. Ele faz de propósito, cara, esse velho, cara. Olha essa porra, ele deixa o cara roubar a bola, ele desacelera o passo. Olha isso, cara. Olha isso, cara. Ele claramente tá fazendo de propósito. Olha lá, olha lá. Ele nem se dá o trabalho de marcar, cara. Porque ele vai pegar no bloco, ó. Olha, olha. Cara, que maluco escroto. Que maluco escroto, cara. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Ele acha o que ia dar. Ele acha o que ia dar. Ai, ai, ai. Toma. Tipo assim, tipo assim. Essa batida de mão aqui significa o quê, cara? Depois que o cara toma esse bloco, Artipedro. Você que é um cara que acompanha a NBA. Tipo assim, o cara foi humilhado, tá ligado? Tipo assim. Isso aqui é o quê? Essa batida de mão aqui, ele tá parabenizando o quê? O quê? Tipo assim. Valeu? Valeu. Foi lindo. Hoje foi lindo, cara. Hoje foi lindo. Tipo assim. O que ele tá parabenizando exatamente, tá ligado? Tipo assim. O quê? Nada, porra. Tá ligado? Olha o Rozier, cara. Ele é viciado em tomar bloco desse jeito. Vale lembrar que teve um dia na vida do Kyrie que ele acordou e falou Hum, cara, a minha vida tá muito fácil jogando com o LeBron James. Quer saber? Não quero mais. Vou sair do time do LeBron. Se fosse outro jogador, aí vocês iam estar falando o maior roubo de todos os tempos, né? Ah, beleza. Tá tranquilo. Tá tranquilo. Cara. Olha isso, cara. Olha ele desacelerando, cara. Que maluco escroto. Cara, esse maluco é sádico. Acima de tudo, ele é sádico ainda, velho. Ô, velho filha da puta, cara. Ô, velhote escroto. Ó, 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 ó. Ele é muito pica. Não tem como, cara. Ele é foda pra caralho. Ó, 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 ó. Olha o teu indiano aí, ó. Olha o Curry, olha o Curry, olha o Curry. Esse aí é mais recente aquilo ali, né? Nossa. Eu falei esses dias dessa porra. Cara, ele... Mano, como é que ele não olha pro lado? Tipo assim. Ele nem olha pro lado, cara. Olha ele, mano. Cara, olha o Every Bradley, cara. Olha isso. Ele nem olha. Cara, ele nem olha, cara. Ele abaixa a cabeça e vai, cara. Isso é inacreditável, cara. Como é que o cara tem coragem de fazer só... Ele não está percebendo como perto ele tá de um tubarão, porra. Olha isso, cara. Ele nem olha. Esse morro tá tranquilo ali. Só vai. Ele não dá uma olhada pro lado, cara. Ousou sonhar. É bizarro, cara. Olha. Caralho, pior que ele deu o dub certinho, mano. Caralho, bloco no último segundo. Caralho, både todo eles. Caralho, doorway, parou tanto isto. Caralho, arriveder! Caralho, Hampi. Caralho,cież. Caralho,berish. Caralho, abruptly-poe. Caralho, temptation-poe. Caralho-poe. Cara alho, único tremendo o ali unfamiliar. Caralho, против manure-poe. Olha o Baby Jalen Brown. Olha o Rosia. Só ele teve três nesse vídeo. Só o Rosia. Tomou três. Só o Rosia. Ele tem um passe. Olha o Bradley. De novo. Cara, eu sofri. Mano, eu aturei muito dessa porra. Eu aturei muito dessa porra. Aí tu me vem agora falar que eu não... Porra, cara. Eu aturei muito dessa porra. Vai tomar no pô, cara. Porra, cara. Caralho. Olha o Curry também. O Curry tomou o Augusto também. Cara, esse bloco é muito pica. Esse tipo de bloco é muito maneiro. Cara, esse kit é maneirinho do Cleveland, mano. Cara, eu aturei muito dessa. Cara, eu aturei muito. Cara, minha vida. Olha. Derrick Owens. Vamos. O bom Joy Johnson, tá? Quem não viu, só lamento. Cara, peraí. Esse aí nem foi o bloco by Jamie legal, né? Caralho, ele teve outro bloco no Iguodala, mano. Eu não sei. Que? Caralho. Que isso, cara? Como é que eu não me lembro disso, mano? Caralho, o Iguodala, tu devia estar preparado pra isso, então. Nossa. Olha o Rose também, achando que a vida é um morango. Nossa, o cara levantou a muralha. Aí, ó. Cara, esse lance é foda, mano. Porque, tipo assim... Porra, o Golden State fez tudo certinho, mano. E eles fizeram tudo certinho. Tipo, aceleraram. Nossa, velho. Fizeram tudo certinho, mano. E o Iguodala fez certinho também, porque ele não foi pra bandeja pra enterrada. Ele jogou a bola na tabela pra dar justamente... É o que eu acabei de brincar nesse vídeo, né? Se a bola toca na tabela primeiro, é gol tende, né? Então, eles têm que dar uns pontos. Então, ele tentou jogar a bola na tabela, só que o LeBron foi muito rápido, mano. Caralho. Mano, é muito perfeito, mano. Tipo assim. Ai! Ai, no limite! No limite! No limite! No limite! Jogada legal. No limite, mano. Olha lá! Diferente daquele bloco do Oladipo, que aquilo lá foi o Hotend. Você tem que ir lá. É bom. maltratar. Tatei. Tatei. No limite!